Bate-volta a partir de Roma para Veneza é possível? Ana Patrícia Responde O nosso momento leitor é dedicado a Bianca Arantes Bom dia, tudo bem? Estou adorando o seu blog Você recomenda um bate-volta de Roma para Veneza e de Roma para Pisa Se sim, qual dos dois é a melhor opção? Olha, Bianca, de Roma para Veneza é um bate-volta muito cansativo Para você ter ideia, um trem de alta velocidade são 4 horas 3 horas e 59 minutos para chegar em Veneza Isso quer dizer que você vai fazer um bate-volta basicamente de 4 mais 4, 8 horas Não é que não é possível, tá? Se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa disposta Você pode partir tipo 6 da manhã, chegar lá 10 da manhã Vai passar o dia visitando e lá pelas 6 da tarde, 7 da noite Você pega o trem e chega lá por meia-noite em Roma Mas ó, super cansativo, muito cansativo Eu não acho que vale a pena, tá? É muito mais aconselhável organizar o teu itinerário de uma outra forma Então assim, eu não aconselho para ninguém Um bate-volta como esse é muito cansativo É claro que se você não quer se deslocar, não quer mudar de hotel Um tem um outro modo e você é uma mochileira, né? Vamos colocar dessa forma uma pessoa jovem Dá para fazer sim, com umas 6 horas em Veneza Você consegue conhecer o básico de Veneza Uma outra sugestão para você, esse bilhete de trem de alta velocidade O preço base dele é em torno a 82 euros Então se você quer fazer esse bate-volta Te aconselho a comprar o bilhete pelo menos 3, 4 meses antes De modo que você consiga pegar ele com uma super promoção Para você pagar pelo menos metade do valor, tá bom? Ok? Olha, para Pisa eu fiz um outro vídeo E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês Mas Pisa é um outro bate-volta Que eu também não acho que vale a pena Sobre Pisa, eu tenho um outro vídeo aqui no nosso canal Onde eu falo de forma mais completa sobre isso Em média, para você ir para Pisa Você vai gastar lá, se você conseguir achar o trem de alta velocidade Umas 2 horas e 60 minutos 2 horas, perdão E 53 minutos Eu acho, sempre cansativo Isso quer dizer 3 horas para ir, 3 horas para voltar 6 horas Se tivesse que escolher entre um e o outro Eu, particularmente, acho que Obviamente, Veneza vale mais a pena Então, uma hora a mais, uma hora a menos Vai ser cansativo tanto uma opção como a outra Bate-volta que vale a pena a partir de Roma, gente São bate-voltas que vocês vão estar no trem máximo 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas Por exemplo, Tívoli, Castelo Gandolfo Assis, Perúdia, Nápoles São bate-voltas Florença Uma hora vocês estão em Florença Então, assim, escolha esses bate-voltas Que são bem mais tranquilos E que vocês vão ter muito mais tempo Para vocês estarem curtindo o dia de vocês Combinado, Bianca? É isso Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Faça como a Bianca Deixa aqui embaixo o teu pedido de dica de comentário Porque eu vou adorar fazer um vídeo dedicado a você Lembra de curtir o nosso vídeo Curte, curte, curte Lembra de se inscrever no nosso canal YouTube Mais de 150 vídeos super didáticos como esse Para o melhor planejamento de viagem para a Itália Para isso, gente Vai no nosso blog Viajandoparitalia.com.br Há mais de 800 postes sobre a minha amada Itália E lembra de se inscrever para receber o nosso e-book gratuito Assim como o nosso mini curso de planejamento gratuitamente Para viajar para a Itália Todos os links aqui embaixo na descrição Ok? É isso, é isso, é isso, é isso Agora, terminando o nosso vídeo Vi lascio un grande abraço e um grande bacio E ci vediamo nel nostro prossimo vídeo Bacio grande grande dalla minha Itália Per te, lì, nel nostro Brasile Bacio grande grande Mua!